Quer aprender a comprar créditos para sua TV pré-paga no RecargaPay? Então vem com a gente! Acesse o app e selecione TV pré-paga. Escolha a operadora para qual você quer fazer a recarga. Digite o CPF ou o código do cliente. Selecione o pacote que você quer recarregar, depois selecione o período da recarga. Confirme o valor e toque em continuar. Escolha a forma de pagamento. Pode ser o seu cartão de crédito ou o saldo da carteira. Tudo pronto! Agora é só preparar a pipoca e curtir os seus canais favoritos. E se precisar de ajuda, é só mandar uma mensagem pra gente. Até mais!